Hoje, o paulistano acordou com as estações de metrô fechadas. Ainda pela manhã, algumas linhas funcionaram parcialmente. Além dos transtornos aos trabalhadores, a greve impactou no trânsito, que registrou o recorde de condicionamento em São Paulo. Agora à noite, a categoria não aceitou a proposta da empresa e a paralisação continua. Dia difícil para quem deu de cara com o metrô fechado logo cedo. Como a decisão saiu já de madrugada, a greve pegou muita gente de surpresa. O metrô de São Paulo, hoje, praticamente todas as estações, com raras exceções, mas aqui o metrô de Jabaquara não vai abrir. A justiça determinou que 80% do efetivo trabalhasse nos horários de pico e 60% nos demais horários, sob pena de 100 mil reais por dia. Segundo o metrô, a operação parcial começou após as 7 da manhã. Funcionaram alguns trechos da linha 1 azul, 2 verde e 3 vermelha. A linha 15 prata ficou totalmente fechada. As linhas 4 amarela e 5 lilás foram as únicas que não pararam porque estão sob concessão da iniciativa privada. Ainda assim, estima-se que 2 milhões de passageiros tenham sido impactados com a paralisação do metrô. E as consequências também foram sentidas aqui do lado de fora no trânsito. Pela manhã, o índice de congestionamento chegou a 161 quilômetros de vias paradas. O recorde de lentidão até agora, no período da manhã, nesse ano. Com isso, o rodízio de veículos foi liberado. Para dar conta da demanda de passageiros, a SP Trans elevou a oferta de ônibus do sistema Paese para fazer os trajetos do metrô. Os trens da CPTM também funcionaram normalmente. Nas redes sociais, usuários do metrô compartilharam momentos de aglomeração em meio à pandemia do novo coronavírus, quando o distanciamento social é uma das principais recomendações sanitárias. Olha só a situação da luz aqui, sentindo a linha azul do metrô. Olha a situação que está aqui. Os metroviários pedem reposição da perda salarial de dois anos e a manutenção de benefícios. E culpam o Estado por não ter enviado representante numa audiência de conciliação na Justiça do Trabalho ontem. O que nós estamos pedindo apenas é a reposição da inflação. Nós já perdemos mais de 10% da inflação e eles não deram nada. E aquele nosso acordo coletivo que a gente tem ainda cortaram. O que a gente fala para a linha 4, linha 5, que são empresários, eles deram mais de 1 bilhão de reais no dia 25 de março, 26 de março. Mais de 1 bilhão de reais. Agora, para os trabalhadores, não querem dar nada. Então não é justo. Em nota, a Secretaria de Transportes Metropolitanos classificou a reivindicação de atitude desumana num momento de crise econômica e de saúde. Segundo o Estado, apesar do metrô ter registrado prejuízos no ano passado, a proposta é de um reajuste de 2,6% nos salários dos funcionários.